A minha relação com o Papa Francisco, eu posso dizer assim que, por causa da pessoa dele e por causa da nossa experiência de fé na pessoa de Pedro, eu acho que é uma das relações mais bonitas de fraternidade. A gente foi aprendendo a se relacionar com muita simplicidade com o Papa Francisco. E também assim a se preparar para sempre as novidades que ele traz, porque ele é muito espontâneo. E uma das coisas bonitas desse relacionamento pessoal é essa transparência do que se diz e do que se faz. No Papa Francisco a gente encontra muito essa autenticidade de relações. Não há formalidade, não há duplicidade. Claro, isso havia também antes da igreja, mas eu digo agora, talvez por seu jeito também latino-americano, ajuda muito a gente nessa relação. Eu, são agora já nove anos aqui em Roma, eu sinto que desses nove anos, não todos naturalmente foram com o Papa Francisco, mas a gente sente que esse período com ele foi um período de grande, grande comunhão. Essa coisa que eu mais realço nesse aspecto. Pois todos os assuntos que como igreja nós levamos a ele, como, digamos, preocupação pela vida dos consagrados, nós levamos a ele ou nós recebemos dele, sempre foram num sentido muito profundo, de muita coerência, de muita transparência, de muito desejo que a vida consagrada fosse para frente. Então, nesse sentido, naturalmente, eu penso de poder dizer que, independente de qualquer mérito, eu sou um amigo do Papa Francisco. E os votos então, não, João? O Papa Francisco, a gente esteve junto na missa dos 50 anos do seu sacerdócio, da ordenação sacerdotal e eu agradeci muito a Deus pelo seu sacerdócio. E queria também desejar, nesse Natal, nesse Ano Novo, muita paz no seu coração, muita alegria. O Senhor tem dado à igreja muita felicidade, muita alegria, tem nos dado a possibilidade de caminhar nos caminhos de Deus, com esse diálogo constante com o momento atual da humanidade. Obrigado pelo seu testemunho, obrigado porque o Senhor nos dá essa firmeza no caminho, essa coragem de ir para frente com alegria, que Deus conserve o Senhor por muitos e muitos anos entre nós.